Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente testar a nova paleta da Bruna Tavares. Essa daqui é a BT Transition, uma paleta de som... Transition? Acho que é assim que fala, né? Uma paleta de sombra só de tons neutros. Aqui dentro tem 10 tons neutros. Ela é, gente, uma chiqueza. Eu amei essa embalagem. Achei super versátil, super coringa. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Então se você gosta de vídeo testando, não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal, já vai deixando seu comentário. Como eu mostrei pra vocês, ela vem nessa caixinha azul marinho. Eu já tirei ela aqui. Aqui tem um acrílico transparente. Todas as cores são tons neutros, marrons, com vários subtons, né? Mais claro, mais escuro. Aqui, ó, é do 1 ao 10. Então é T1, T2, T3, T4, T5, T6 até T10. Eu usei, gente, dois tons dessa paleta, assim, que eu não me aguentei. Esses dias eu fiz uma maquiagem. Aí eu peguei um tom, assim, só pra dar uma esfumadinha, porque eu tava muito ansiosa. Eu peguei aqui no site, vou olhar um pouquinho pra baixo, pra ler pra vocês toda a descrição de cada um dos tons. Começando, então, por esse tom mais clarinho aqui, que é T1. É o marrom claro com subtom amêndoa. T2, marrom claro com subtom mostarda. T3, marrom médio com subtom rosado. Inclusive, esse aqui é lindíssimo. Então, tá vendo que eu tenho três tons de marrom claro. Esse daqui, amêndoa, mostarda e rosado. Os fundos deles, no caso, né? Esse daqui, que é o T4, marrom médio quente, levemente alaranjado. Esse daqui, T5, marrom médio de subtom oliva. Ele tem um fundo mais verdinho. Descendo aqui pra baixo, T6, marrom telha. Marrom médio de subtom quente. T8, marrom intenso avelã. T9, marrom intenso neutro. E T10, marrom escuro com subtom frio. E aqui atrás, ó, tá vendo? Tem a numeração. T1, T2, T3, até o T10. Dito isso, eu já quero contar pra vocês quanto eu paguei. Que eu achei o preço, assim, incrível. São 10 tons, né? 10 tons de marrom. Paguei R$85,90. Comprei no site da Super Gloss. Que é um site que eu gosto bastante de comprar as maquiagens. Sempre tem as novidades por lá. Eu achei R$85,90 um preço justíssimo. Eu acho uma opção de paleta maravilhosa pra maquiador. E também pra uso pessoal. Porque você consegue usar só essa paleta. Ou você consegue usar ela combinada com outras paletas. De marrom aqui, minha filha, você tem tudo. Você não precisa de mais nada de marrom, né? E aí dá pra ir combinando com outras cores, outros tons, outras paletas. Enfim. A marca me diz que constrói camadas, não esfarela, textura ultramacia, acabamento mate aveludado e toque amantegado. Não marca a textura da pele e tem vitamina E. Vou pegar um pincel grandão, assim, de esfumar. Esse, infelizmente, não tem numeração, gente. Mas é grandão, assim. Eu gosto bastante de aplicar tons mais claros com ele. E aí eu vou começar aqui com esse tom do meio, que é o T3. Ó, aqui eles me falam que não esfarela, né? Eu senti que deu uma leve esfareladinha, o que é só uma característica. Na minha opinião, se não interfere em nada no desempenho do produto, tanto faz esfarelar ou não. Aplico mais aqui no cantinho externo, ó, e subo pro côncavo com movimentos circulares. Esfuma isso aqui, gente. Num grau. É uma sombra que você coloca, ela já vai, já vai acontecendo, já vai esfumando por si só. Confesso pra vocês que eu gosto de tons mais rosados, mais frios. Olhando num geral, assim, a sensação é de que ela é mais quente, né? E eu vou te falar, minha filha, que eu acho que sei lá quanto tempo faz que eu não aplico sombra. Esses dias eu fiz uma maquiagem, né? Eu tava tão ansiosa pra testar essa paleta que eu acabei colocando um pouquinho de sombra. Mas é só a pele mesmo. Eu acho que tem uma grande dificuldade de sombras opacas pigmentarem em cima de sombras opacas. Essa paleta aqui, ela é toda mate. Toda de sombra opaca, né? Então, assim, a construção de camada aqui, ela precisa acontecer. Eu queria um tom pra aplicar na pálpebra. Não sei. Acho que eu vou nesse daqui, ó. Nesse primeiro, mais clarinho. Aí eu vou aplicar na minha pálpebra aqui, ó, com batidinha. Eu acho chiquérrimo, chiquérrimo a maquiagem toda opaca marrom. Acho chique. Ó, pigmentou bem. Eu preciso de um espelho mais perto, peraí. Pigmentou super bem na pálpebra. Eu só vim dando batidinha. É um tom mais neutro. Ele puxa leve pro laranjinha. Mas é leve, gente. Pouca coisa. Vou vir agora com o marrom mais escuro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho do pincel. Esse daqui, ó, bem grandinho. Eu apliquei o tom mais claro. E esse daqui eu vou aplicar um tom mais escuro. Quanto mais clara a sombra, maior o pincel. Quanto mais escura a sombra, menor o pincel. Pra mim funciona dessa forma. Eu gosto muito de trabalhar assim. Eu acho que dá certo. Agora, então, eu vou pegar esse marrom aqui de baixo. Intensificando o meu cantinho. Ó, ele vem bem. Vocês conseguem ver, ó. Essa aqui não esfarela muito, na verdade, quase nada. O primeiro tom que eu apliquei, eu achei que esfarelou um pouquinho. Aí eu vou vir intensificando aqui o cantinho interno. E externo. É fácil, é leve, acontece. O esfumado acontece. Eu acho que é uma paleta assim... Não sabe esfumar, tem dificuldade? Minha filha, é essa paleta. Ela vem aos poucos. O produto vem aos poucos pro pincel. Não é aquele... Aquela sombra que pigmenta aqui. É super intensa de início. Mas ela é intensa. É um intenso fácil de trabalhar. Não é aquela coisa que você traz no olho, marca e você tem dificuldade de esfumar depois. Então, aqui eu só vou intensificar o cantinho externo. E vou trazer um pouquinho mais pro côncavo, ó. Dando uma marcadinha no côncavo. Vai e vem. Pra dar uma intensificada nesse marrom mais clarinho que a gente aplicou. Ó, vou voltar aqui com o pincel um pouquinho maior. Pra dar mais uma esfumadinha aqui no côncavo. Jogando lá pra cima e pra fora também. Esse aqui, ó. É um pincel bem pequenininho. Eu gosto muito dele pra aplicar sombra escura. E vou pegar o tom mais escuro da paleta. Esse daqui, o T10. E aí eu venho aplicando aqui no cantinho externo. Vocês conseguem ver? Eu fiz, ó. Eu apliquei marrom, marrom escuro. Apliquei o tom da pálpebra. E mesmo assim, a hora que você vem com esse tom, ele pigmenta por cima de tudo que já tá por baixo. Que é a obrigação de pigmentar, gente. Mas é muito difícil encontrar uma paleta que pigmenta assim, ó. Tom opaco em cima de tom opaco também. Não vou chegar com ele tão aqui pra dentro, não. Só no finalzinho mesmo. Tá na dúvida? Faz esse olho aqui. Marrom mais claro. Pálpebra. Marrom mais escuro. Um mais intenso. Pode ser um marrom, marrom escuro. Ou um preto. Nesse cantinho que eu fiz aqui, eu também gosto bastante de fazer com preto. Dá uma intensificada no olhar. Deixa o olhar mais marcante, sabe? Eu gosto muito. E aí você pode usar onde você quiser. Tá na dúvida? Faz isso aqui. Aquela maquiagem mais coringa do mundo. Com uma paleta muito coringa também. Aí na parte de baixo, eu vou pegar um pincel assim, achatadinho, ó. Esse tom de marrom. Que a gente aplicou também embaixo daquele primeiro. Aplico e já dou uma leve esfumadinha. A questão de esfarelar, que eu acho que a marca fala, é que assim, quando eu pego no pincel, esfarela um pouquinho. Mas trazendo aqui, em nenhum momento caiu no meu rosto. E eu já tô com a pele preparada. O que poderia ser uma dificuldade, né? Se você prepara a pele, o produto, a sombra fica caindo muito aqui. Não é legal. Esse marrom eu apliquei por tudo aqui embaixo. Aí eu vou voltar com aquele pincel menorzinho. O marrom mais escuro. E vou aplicar aqui só no cantinho externo. Eu tô impressionada, gente. O tanto assim que não marca nada. Essa paleta, nada. Essa sombra, no caso, né? Ela não marca. É como se eu fizesse um Vzinho aqui no final, ó. Eu venho aqui pra cima. E embaixo também. Com esse marrom mais escuro. Vou finalizar agora, gente, só com máscara de cílios. E assim, eu tô apaixonada. Como eu falei pra vocês, é uma paleta muito coringa. Eu tentei fazer uma maquiagem também bem fácil. São sombras incríveis pra uso profissional. Mas também incrível pra você brincar aí no seu dia a dia. Se você tiver essa paleta com tons marrons, você não precisa de mais nada. Eu gosto muito dessa ideia dos subtons. É muito interessante, né? Apesar de eu preferir os rosados, tem de todos os gostos. Agrada todo mundo. Apliquei máscara de cílios na parte de cima. E vou aplicar aqui embaixo também. Como eu falei pra vocês, ela não marca. Ela esfuma muito bem um tom opaco em cima do outro. O que é maravilhoso. Não fica marcado o marrom, né? Ele tem essa construção leve, suave. De uma cor pra outra. Essa transição mesmo de uma cor pra outra. Suave, sem bloco, sem marcação. Mas também um suave que não fica uma coisa só. Você consegue ver que tem as diferenças ali das cores. Falei pra vocês que eu ia fazer o swatch aqui. Então, vou pegar na minha mão mesmo os tons. Vou começar aqui desse mais verdinho. Vou pegar todos. Eita, vai ficar faltando um. Vou pegar com o dedão. Esse tom mais claro aqui do dedão é ótimo pra fazer a transição aqui perto da sobrancelha. Aí temos os outros tons. É mais pra vocês verem as cores mesmo. Vou transferir aqui pra minha mão. Coloquei todos os tons da parte de cima. Os primeiros, né? Os cinco primeiros de cima aqui. Agora eu vou pegar os cinco de baixo. Vou pegar agora os tons de baixo. Vou começar com esse aqui. Do meio. E os marrons mais escuros. Essa fileirinha de baixo já é mais intensa. Mais de pertinho assim pra vocês verem. E vou também colocar aqui na minha mão. E temos os tons de baixo, ó. Os de cima e os de baixo. São marrons suaves. Eu não vejo nada muito intenso aqui. Mas me entrega muito nos olhos. Que é o que eu falei pra vocês. Eu acho que é a característica de ir construindo aos poucos. Não é aquela sombra extremamente pigmentada. Que você aplica e depois não consegue esfumar. Eu gostei demais. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam. O que vocês acharam da paleta. Se eu pudesse, assim, no final desse vídeo te dizer. Você tem dificuldade com esfumado? Essa é a paleta pra você. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, claro. Não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário. E se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.